Música Segundona, tô chegando com a graça de Deus e agradecendo sempre pela sua audiência Tá no ar mais um Cidade Alerta interior pra vocês aqui na tela da TV Sucesso E olha só, vou mostrar pra vocês hoje, na edição de hoje, imagens de monitoramento que mostram a ação de um bandido Que furtou um estabelecimento comercial em Jatai, ele invadiu